Olá, meu nome é Adelir, do grupo de dança. Oi, eu sou a Emila, do grupo de dança. A gente vai ver mais uma aula de samba em perpete de área. Aqui a gente vai ver esse movimento de samba em perpete de área. O primeiro movimento que a gente vai ver, a gente vai de gancho invertido, é o gancho, base, a mesma base. Na hora de fazer o gancho, o cavaleiro vai pisar um pouco atrás e vai para o corpo, ele vai para o seu gancho, tique, tique, e pisa com a direita por trás. A mesma função, para sair daqui, a gente vai fazer como se fosse uma caminhada, mas o cavaleiro é um pouco atrás. E vou pondo por trás, chegando aqui, a gente volta para o canjo. Tique, tique, tum, tique, 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 tung. Fez por trás você está dando Tique Tique Tum Fez agora pela frente o sanduite normal Tique Tique Tum Direi Tique Tum Música Mais um movimento de intermediário de samba Ele já ficou muito divertido agora, se deu divertido vai ser da dama Tique, tique, tum, tique, tique, tum Na hora de tirar a dama com o braço direito vira a dama Tique, tique e anda, tum, com ela Então a dama agora vem por dentro E aqui a gente faz a mesma movimentação que a gente viu na aula anterior Faça o anterior, tique, tique, tum E base, tique, tique, tum Tique, tique, tum, tique, tique, tum Tique, tique, tum, tique, tique, tum, tique, tique, tum Vamos direto Tique, 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 tum, tique, tique, tum, tique, tique, tum, tique, tique, tum Tchau. Mais um movimento de samba intermediário. Seis. Agora vai fazer esse gancho invertido. Só que ambos vão fazer esse gancho invertido. Tique, tique, tum. Tique, tique, tum. Feito essa mirada, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. A primeira saída. A primeira parte é igual. Tique, tique, tum. Só que agora a gente vai sair em algo que a gente chama de balanço. Parecido com aquela parte do ataque de um. Intimidenciante. A gente vai pisar. Um. Dois. Três. Parecia igual. O movimento é igual. O tempo é diferente. Tique, tique, tum. Tique, tique, tum. Tique, tique, tum. 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 Obrigado. Mais um movimento de samba intermediário, o último movimento desse curso, a gente ambos vão fazer novamente durante o retiro, tiki tiki tum, só que daqui a gente vai pedir um giro pra dama, então a esquerda vai ficar um pouco mais aberta, aí a gente vai girar a dama e ir pra frente, um, dois, três, e o cavaleiro vai entrar na frente da dama, daqui a gente faz novamente aquela marcação do tempo, aquela marcação do gancho, um, dois, três, tiki tiki tum, tiki tiki tum, tiki tiki tum, 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 tum. Tique 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 t Tchau, tchau.